Que eu fui disposição, no corre a milhão, só ripa na obra virar um trocado e não Tem vale busão, pude tá aqui e só lá, não tinha descanso e o palmo calejado Que eu fui disposição, no corre a milhão, só ripa na obra virar um trocado e não Tem vale busão, pude tá aqui e só lá, não tinha descanso e o palmo calejado E a hora do almoço parecia não chegar, aquela marmita da coroa me salvava E a falta de luz me motivou cedo pra lutar E as contas atrasada porque dinheiro faltava Fui sujeito homem, assumi a responsa na bala Pra ter a melhora só vai depender de mim A minha senhora é guerreira mas tá aposentada E diz o ditado, toda luta vai ter fim Que eu fui disposição, no corre a milhão, só ripa na obra virar um trocado e não Tem vale busão, pude tá aqui e só lá, não tinha descanso e o palmo calejado E aí toca E a hora do almoço parecia não chegar, aquela marmita da coroa me salvava E a falta de luz me motivou cedo pra lutar E as contas atrasada porque dinheiro faltava Fui sujeito homem, assumi a responsa na bala Pra ter a melhora só vai depender de mim A minha senhora é guerreira mas tá aposentada E diz o ditado, toda luta vai ter fim Que eu fui disposição, no corre a milhão, só ripa na obra virar um trocado e não Tem vale busão, pude tá aqui e só lá, não tinha descanso e o palmo calejado E aí toca Fui disposição, no corre a milhão, só ripa na obra virar um trocado e não